Estou muito feliz de estar aqui, um beijo já pra... Pode ser mentiroso, caralho. Não, eu não tomei o sobrinho, tá? Porque eu não falei pro meu sobrinho que ia vir aqui e conferir. Manda o beijo. Fred, ó! O Mítico e o... O Igão. Vou mandar um abraço pra você que você gosta muito. É nóis, Fred. Todos os palavrão que você fala por causa desses cornos que você fica falando, você imita eles. Ah, que você não falou, né? Ah, você não faz... Você não ensinou nós, não, né? Ah, filhão, agora que eu vi no evangelho que mudou tudo, cara. Sério? Jesus. Acabei de ser com quatro... Não faz, é mal dos casos dos outros. Esse cara é um dos mais filhos da puta da internet. Ele tá reclamando, ele tá reclamando que a gente ensinou palavrão pro sobrinho dele, mas foi você que ensinou pra nós. É. Vai passando essa etapa, né? Eu não sei se eu tô feliz ou chateado. Evoluiu os palavrões da minha época, hoje em dia. O moleque só fala de trap. É trap, não é? É, vai lá que o cara é do trap. O que esse cara faz? É trap, tio. E fica inventando umas rimas merda que não tem nada a ver. Eu falo, mano, não tem nada a ver, velho. É, tio, olha lá, ó. E pega, sai, o relógio que cruza. Cala a toa. Aí, tchaca, 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 mano. O moleque tem doze, eu nem sei se o pirulito funciona. Eu já tava pensando no tchaca, agacha, agacha, tchaca, tchaca. É isso. Eu não sei se na minha época eu pensava tanto em tchaca, tchaca, agacha, quatro, quadro, quadro e um mão no chão. Tá. Você assistia a boquinha da garrafa no Gugu? E ainda dançava. Então... E era unanimidade. Todo mundo dançava na boquinha da garrafa. Dançava. Qualquer momento do churrasco, no quintal, todo mundo ia pro quintal, colocava a garrafa e todo mundo dançava. Mano, todo mundo, a família inteira, o Falcão achava lindo. Nossa, agora as minas na boquinha da garrafa, quase que entrava a longa e negra no tomba na mulher. E o Gugu, então, que Deus eu tenha, glória a Deus. O Gugu achava lindo, mano. Você é louco. Que época emocionante na minha vida, hein? Nós criança vendo os bagulhos sinistros da bebê, né, mano? Nós criança, ele já era velho. Ele é nós criança, ele é eu com 35. Pera, mano, sai o que eu penso, assim. Era bizarro, né? A banheira do Gugu que eu vi de teta. Duas horas da tarde, no domingo. Liberou lá de cu. Minha mãe é cinco filhos, meu pai e mamãe juntos. Era um constrangimento, hein, Joe? Porque tava a família ali... Joe! Aí mete uma teta pra fora e o pai já faz... Mas só que ele quer ficar vendo, né? E a mulher que fazia banheiro ali na tuba. Olha a cidade boa do inferno. Luísa, Luísa... Luísa... Ambiel. Luísa Ambiel. Luísa Ambiel. Ambiel é uma coisa boa. Ó, foi por conta da banheira do Gugu que a banda do... Que pedi ficou duro. Não, eu nem... Eu era pequeno. Era a banda do Mamãe das Assassinas. É por conta da banheira do Gugu. Por quê? Como assim? Porque tem um episódio... Olha o que ele vai... Olha o que esse cara vai falar. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Olha o descobritinho na mentira, ó. Eu vi no TikTok. E tá verdade. Se é no TikTok é real, pode ter certeza. Não... Acho que foi o Dinho falando mesmo que... Teve um episódio que... Acho que era... Putz... Uma mulher loura, Maria Alexandre, não sei o que... Que ela tava fazendo e os dois... Era a... Maria Alexandre... Era ela, né? Era. Os dois dela saiu pra fora. Eu lembro. E foi por conta... Pode ver, a capa do Mamãe das Assassinas é o quê? É verdade, é verdade. Não, não sei se parece... Não, que o dela era jumbo. O negócio era jimba mesmo.